Essa é uma outra imagem de Janildo Silva Magalhães passando por uma das ruas do Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. A cena foi registrada por uma câmera de segurança na quarta-feira da semana passada, um dia antes do desaparecimento de Amélia, e só foi divulgada porque esta mulher acionou a polícia militar. Ela conta que neste dia, por volta de 5h40 da manhã, passava pela rua quando foi abordada por Janildo. Eu saí de casa para deixar meu neném na babá por volta de 5h30, deixei ele, e na volta, por menos 5h40, foi quando ele estava na esquina já, ali parado. Como? Na bicicleta? É, de bicicleta. Aí ele fez menção que fosse atravessar a rua, e eu continuei descendo. No que ele viu que eu cheguei na metade entre uma esquina e outra, ele voltou, me abordou, primeiro ele me deu voz de assalto. O que ele te falou? Ele falou que era um assalto, que ele só ia me assaltar. Ele mostrou alguma coisa, uma arma, alguma coisa? De início, não. Ele só falou que era um assalto, eu entreguei meu celular, ele não quis pegar. Aí ele mostrou, fez referência ao mato da frente, né, um lote vazio, pediu para mim entrar com ele ali, para me desbloquear o celular lá dentro. Eu falei, não tem necessidade. Entreguei o celular para ele, ele falou que não queria pegar, ele não pegou minhas coisas, não pegou nada. Eu fiquei apavorada, estava morrendo de medo, porque eu sabia que, normalmente, quando a pessoa vai te assaltar, ela já vai de início. Pega ali e vai embora. E ele não. Ele ficou ali. Aí ele me obrigou a descer a rua, foi onde ele falou que estava armado, que ele ia me dar um tiro. Ele estava na minha frente. Aí, nesse momento, ele desceu. Quando ele falou que estava armado, ele desceu da bicicleta e mandou eu seguir ele, acompanhar ele. Ele foi empurrando a bicicleta e te acompanhou? Isso. Só que chegou, quando chegou na esquina, ele queria que eu sentasse na bicicleta, eu queria que eu fosse com ele. Porém, eu comecei a debater muito com ele, comecei a chorar, comecei a gritar. Ela diz que quando viu um motoqueiro do outro lado da rua, tomou coragem, gritou e saiu correndo. Eu gritei, gritei, pedi socorro. Foi na hora que a moto estava passando, o rapaz chegou até olhar, mas ele não parou. E aí você conseguiu correr? Foi, porque aí ele parou para olhar o rapaz que estava subindo e aí, nesse momento, eu saí correndo, no momento de distração dele. Eu saí correndo direto para a avenida que tinha ali, desci ele passando muito mal, eu não estava conseguindo assimilar as coisas e fui descendo até chegar na minha casa. Janildo saiu rápido de bicicleta em seguida, como mostra a imagem. A vítima, de 24 anos, prestou depoimento aqui na Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia. O crime, neste caso, é de tentativa de estupro. Ela disse à delegada que reconheceu Janildo pela televisão, depois da prisão dele, quando a foto do criminoso foi divulgada. Eu fiquei apavorada, na verdade, eu comecei a ver na terça-feira, que aí me mandaram essa reportagem e aí eu consegui reconhecê-lo. Quando você reconheceu? O que passou pela sua cabeça? Eu passei mal, tanto que eu quase meiai lá no meu serviço. De pensar que poderia ter acontecido com você? Sim, e eu senti o mesmo medo que ela sentiu também, né? O mesmo pavor. Então, a mesma aflição que eu estava sentindo naquele momento, provavelmente foi o que ela sentiu. A delegada que ouviu a vítima instaurou um inquérito e disse que vai atrás de mais imagens. Ela acredita que outras vítimas devem aparecer. Nós já percebemos que ele tem o mesmo modo dos operantes com as vítimas, né? O modo de agir, o modo de abordá-las, principalmente o corpo dessa vítima, a forma física. Então, a gente sabe que pela vida pregressa dele, ele é contumaz na prática desse delito e principalmente na forma de agir. Como ele age muito naquela região, nós acreditamos que há outras vítimas de estupro ou estupro tentado. E se alguma vítima o reconhecer, nós pedimos que compareça a delegacia para registrar a ocorrência para ser apurado.